O Reino dos Solos Eu sou estúpido, eu não sou estúpido Eu vou passar tudo para o orc Põe aqui em vestida O Reino dos Solos Põe a imortalidade para você Quero ninguém sendo morto aí De repente Ah, custo de construção reduzido Capacidade de equipamento local É bom, todas as províncias Vou pegar isso Tá, Rei Terrível Vão subir terrivelmente Por aqui Putz, aqui já tá dando atrição pra caramba Por que dando atrição aqui? Passagem nas montanhas Neste caso então Vamos pra cá Vou deixar o Rei Huberto Carlos aqui Até que a gente controlo aqui a muralha E vou mandar O Rei Terível lá para bater no Império Quem precisa do Direito da Justiça? Que isso, velho Como assim, velho? Eu preciso Todos sabem que Vingadores é melhor É, gosto é gosto, né? Você Você, você tá terminando de recrutar Monge Nagashi Você também vai lá para as Terras Imperiais agora Ok, ok, Rei Huberto Carlos Vai ficar parado aí Passeio do Farol, dois turnos para terminar de recrutar Embora, acho que a gente não vai ter dois turnos Ahn Tá, vamos tentar fazer outra emboscada Pegar o outro stack do Império aqui Esse é o Pimbador, né? Pimbador Passeio do Farol Passeio do Farol Passeio do Farol Um Ocetor Gigante, pelo menos Espero que não Poder recrutar um monte de espectro maldito, velho Passeio do Farol Tem Kung Fu stack aqui Ela tá level alto O Ocarina não tá muito level alto Mas se a gente pegar ela emboscada Dá pra brigar, eu acho, hein? Só bora Aqui eu vou colocar... deixa eu ver o quê Mas... Talvez eu nem fixe a cidade aqui, né, velho? Pra começar Embora eu precise de um lugar... Ah, aqui eu vou ter que deixar porque senão o Império vai passar aqui Vai pegar com muita facilidade a região Põe... Põe o Shabit Mesmo Adicionando o Shabit na guarnição, né? Sim, ela tá com o Victor Southspire do Vermintyge ali Eu vi Ai ai Bom Sapatura, acho que ela vai sumir Eu vou também buscar ela pra ver se eu pego esses Trolls aqui Com o Michel Temer Tazarai que eu já mexi, né? Que a gente tá emboscando ali Aqui não vou gastar o crescimento Aqui também não Aqui também não Aqui não Tá, aqui dá pra gastar Coloca aqui Humm... Tô com 24 mil de dinheiro pra gastar e não... Não tem aonde Ele não vai construir nada porque eu não vou ficar com a província, né? Ele não vai construir nada porque eu não vou ficar com a província, né? Até que vocês já estão recrutando coisa boa, velho, louco Tá melhor que os assaltos que eu fiz há muito tempo já Gringor tá quantas cidades agora? Três cidades Tá, é uma aqui Duas E três aqui Cara, o que eu acho que os meus assaltos vão pegar daqui a pouco Espera, né? Ele realmente espera que eles consigam Se eles perderem, não ser confederado Vai ser uma dor de cabeça pra mim Humm... Até isso que eu já fiz Parafazenho vai ver um abraço do Solga, hein? Vai tirar... Ataque corpo a corpo e fraqueza... Aumentar a fraqueza quando tocar fogo De um inimigo Então faz isso aí Vão vermelho Zing nova variante para a Elf tá chegando no Vermintide Ué... Ué... Os abraços foram imbuídos com a intensidade do Sol E o brilho deste poder segue os oponentes do portador Ok... Ele tem ataque de fogo, né? Hummm... Ah, mas você já応ou orb Então esquece Então vou colocar o bonde na caixa, velho Porque ele também já tem orb Amuleto de Patzta E eu acho que eu fiz também essa bagaça Então vou colocar para o Imhotep que está nas herdeiras aqui Inclusive você está sem nenhum item, né? Pronto, resolvido Tá, acho que agora é só passar o turno mesmo Ah, a armadura, deixa eu ver se eu já fiz, né? A arma também Agora isso não tem nada demais Os sets azuis e verdes não são tão únicos como são os dos anões, por exemplo Agora eu vou juntar vasos para fazer mais um exército Que eu já tenho dinheiro mesmo Só bora Gosto é gosto, alguns não tem, ô louco, velho, que isso O Zen colecionador de arte? Por quê? Meu sarcófago está agora vazio Você quer preencher? Essa frase é foda O sarcófago está vazio, quer preencher? É foda Ai, cara, eu não vou pagar não, se você quiser acessar as tropas a gente faz, mas Não vou pagar por isso não Não vou pagar por isso não Não vou pagar por isso não Eu acho que o Barbaro é o Helebron, né? Acho que é O bagulho de crescimento que eu queria que elas arrumassem lá Nada, velho Nada, nada, nada Vamos lá emboscar a Elswitch, acho que o Tazará consegue bater nela, velho Parece que eles tiraram a opção que os clãs menores agora de Skaven não conseguem mais fazer esses rituais de peste e do engenheiro do fim lá. Não sei porque tiraram isso, acho bem desnecessário, pra falar a verdade. É chato, mas faz parte do Skaven, né, ser chato. Acho que também o modificador que escondia o timer da peste, que mostra quanto tempo ela ia durar, tiraram isso. Você pode enxergar agora quanto tempo ela vai demorar pra acabar. Tem muita coisa no patch note, velho. Os exércitos lá da... da... como é que é? Marcha de Sangue? Da Moira? Eles não são mais inabaláveis, mas eles tem vigor perfeito. Tá bem interessante, velho. Eu gostei. Na verdade eu vou deixar vocês aqui, velho. A gente pegar essa... essa cadera logo. Ok, vamos lá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Festival dos Uxabits. Cometendo massacres. Esse aqui não tem o Sopro da Morte. O Sopro da Morte é o Sopro da Morte. Brate-se! 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 É que tem 3 horas brilhando com o Sopro do Chabit que ele não vai aguentar não. Não vai aguentar? E um deles, inclusive, é o Victor Slotspire, aqui do Vermint感じ. O cidadão aqui. Papel de Inquisitor. Parque-se! Por que pudessembrar os nossos senhores? A gente não vai ter. Vamos lançar o famoso rebanho, aqui. Enxame, na verdade, rebanho é outra magia. Puxa, bitch, saia daí, por favor. Que é a espécie de distração. Os deuses abandonaram-nos! Os deuses nos abandonaram! Eu não quero terminar a campanha quando eu bater no Império! Estou até considerando que eu nem vou pegar esse livro ai que está faltando Porque eu vou ter que lutar muito dentro do Império para fazer isso! Enfim, vou jogar mais hoje e o que der para fazer deu! Eu já me diverti bastante! Adoro jogar com essa facção! E o Rei é terrível, é muito legal! Onde você está lutando ainda, meu querido? Mais um bico Acho que dá pra gente pegar porque ele está sozinho Mais um bico Mais um bico O que você tem que dar aqui é o olho do imperador? Só um tanque normal Mais um bico Mais um bico Mais um bico A fúria do imperador É só esperar o hóspede derreter agora Faz favor pra gente ai hóspede Ela segurou Eu acho que eu consigo pegar o quarto livro ali Quando o rei tei vai chegar nas terras do império aqui Yes, deu tempo de matar Aquele ele já ta pego É só matar esse Um, três, um, foi Então vamos pegar vaso Eu amo aniversários É, a melhor parte é comer Esse exército poderoso ai Eu amo aniversários É, a melhor parte é comer Esse exército poderoso ai Tem que pegar os textos do império Gorfeng Pou Vai confederar o cara Vassalinho querido do meu coração O Gorfeng ta liderando praticamente o gringor Porque o A facção é do gringor Mas o gringor não aparece Nada para usar uma esfera Nada para usar uma esfera Pior que acho que nada Eu vou abrir o patch note que a gente dá uma olhada rápida por cima Para vocês verem ai tudo que Está para mexer Caos Nossa Tem a maior cidadezinha humilde ali que não foi confederada pelo império ainda A maior força do mal do mundo Ae, é isso ai mano Boa, boa, muito bom Isso garoto Isso ai mano Nunca duvidei E ai Lá vai a Neferata de novo É, precisa ver se perdeu a Neferata Mais vale a tentativa É que eu acho que a Neferata está ferida Mas ela conseguiria Pesar bastante da resolução automática ali para ajudar É muito forte Finalmente o Alakark está vindo da Cacidade que eu pedi né Estrols Estão vindo, passos lentos mas estão vindo Ah, outra coisa que eu lembro de cabeça A instância de saque agora para os Elfos Negros Custa 25% só, não 50 para ativar Proclamação da 6ª Dinastia O poder de Nehekara será liberado A magia flutua e as legiões despertam O custo de construção de menos 10% para recrutamento Reserva de poder de 20% de magia mais 5 Capacidade de recrutamento local mais 1 para todas as províncias Vai ter um ataque iminente ali Mas não tem nada que posso fazer Eu aceito muito Muita calma nessa hora Ficou muito tempo no Lost Tab O jogo até deu uma travada Eita Calma, Rei terrível Rei terrível, calma Ae, voltou Aqui a gente está full agora de novo E temos a espada de Kayn Então já vamos vir aqui fazer uma visita para essa galera aqui Correu Vamos cá, o Kayn vai correr para o outro lado, né? Tiveram a chance de lutar com dois exércitos agora Agora vocês estão um pouquinho ferrados, né? A espada de Kayn vai ajudar um pouquinho na resolução automática Mas eu tenho certeza que vai morrer alguém ainda, velho Ó 99% hein 99% Vamos lá Olha aí que milagre Que isso, hein? Que isso Dá para a gente matar esse cara aqui também, velho Vamos aproveitar Tá dando mole aqui Atenção Só que morreu mais gente Bandeira da fúria Bandeira da fúria bate estoura contra o vento A sombra dessa bandeira inspira uma ira tal que só pode ser saciada com o sangue do inimigo Tá, vamos voltar aqui para a repouro, né? A gente machucou um pouquinho aí Aqui a gente está na hora eu acho, tá só a gente Seu último ponto o hierofante vai ser em... Pode passar aqui de aumentar o recrutamento local Aqui pode colocar... ganhar vaso por turno Você pode colocar esse daqui Na verdade coloca porta-almas, é importante Porta-almas nunca é demais Ok, aqui eu posso acordar agora uma dinastia Então... Mais um exército para a gente fazer aí Lembra da técnica antiga do durto Pega um senhor e manda para o mar Um senhor vai ficar farmando encontros antes de chegar as batalhas dos encontros Justo Onde que eu vou recrutar, velho? Acho que aqui é uma boa Que eu tenho o espectro maldito aqui, né? Tá, aqui eu vou chamar um... Um... Rei da turma normal Level 14 já começando brabo Já começa com a esfinge Ahn... Esse aqui devem buffar os espectros malditos Vamos buffar a infantaria Põe esse daqui Aqui Infantaria e a cura Agora a gente coloca aqui para recrutar 4 desse Espectro maldito Mostra gigante 2 desse 4 desse lanceiro aqui Ahn... 4 desse aqui E aí tem 3 passos ainda Depois eu vejo o que eu faço Por enquanto vai ser isso Põe o bagulho do vaso aqui também Põe o bagulho do vaso aqui também Põe o bagulho do vaso aqui também Então recrutar pelo global que você perdeu aqui Foi um lanceiro, né? A gente vai ter nomada Então pode chamar uma guarda da túmula no lugar dele Não tem problema não Tira essa buta aqui também Que a buta é tipo... Nhe, né velho? Tem um senhor que está fora com o nome? Ahn... Com o nome? Ah, sim Tem um avidou que está... Que a gente já trocou o deserto dele Se eu não me engano Agora eu morro, eu não lembro Eu lembro que eu tinha tirado ele O Oscar Neymar está ferido Tá, se eu já mexi Mão de Nagashi Tá, se eu já mexi Mão de Nagashi Tá, se eu já mexi Mão de Nagashi Mão de Nagashi Que a viagem é longa, velho Eu vou ser feita Eu vou ser feita Eu vou ser feita Eu vou ser feita Ah, aqui vamos atacar os trolls, velho Tentar Ainda tem pouco monstro Ah, pois é, né velho Eu queria pegar as atletas de level 5 Mas é impossível Vai ficar meio difícil realmente Só a morte espera Faz emboscada para ele tentar voltar aqui Os Pilares de Gruny Mote Frisquig Vamos passar aqui para o nosso Querido vassalo A câmera dá uma leve travada, né? Aqui nessa atmosfera trava tudo Pilares de Gruny Eu baixei o mod para mexer nessa parte do mapa da Diplomaceia aqui Que parece que é melhor a performance Tem que testar na próxima campanha que for jogar Será que eu vou conseguir, né? Como é que é o nome da outra cidade, velho? Mote Frisquig Mote Frisquig Aí o Gruny Confedera tudo E pega tudo que você conquistou Pode acontecer Esse é o problema de você ter vassalo de... De Orc O líder é esse aqui O Bog Irub Eu nem sei onde ele está, deixa eu ver Bog Irub Bog Irub Bog Irub Tá aqui, ó Esse é o exército do líder da facção Se ele conseguir Vem cá Camera barriga Então, você poderia terminar de bater aqui no Império E a gente conseguir voltar ainda, então... Vamos fazer isso Só para a gente matar esses heróis aí que estão vivendo XP Sua esperança Marcha, meus minions Marcha, meus minions! Quem ainda não foi? Ei ninja, beleza? Boa noite! Tá, vamos colocar aqui agora... Renegada por Peliar... Perseguidores de Sepulcrais... Vamos fazer os caladores de NERKAR aqui... Construção em algum lugar, dá? É algo importante... Vamos partir dessa aqui... O marco de Nagashi é só level 5, né? Vai demorar ainda, talvez nem consiga construir o marco... Aqui, olha o... Cadê, 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 cadê? Aqui tá 6... É... Turnos a gente vai pegar level 3, eu preciso de 5, de crescimento... É, amigo, impossível pegar level 5, velho... Muito demorada... Espero realmente que nesse patch note aí que a gente lê aqui agora... Tenha arrumado isso, velho... Espero que deu pra entender... Será um sonho... Fiquei sem condições, bicho... Então... Vem, eles... Vem, meus guerreiros... Bom, acho que é isso... Já mexi todo mundo... Tazaraki... Vai não estar encrutando aqui, né? Não... Se eu pegar aquela ali, eu fecho a província, inclusive... Eu duvido que o Impero vai querer vir pra cá também... Vamos vir pra Matorga aqui... Que eu já fecho essa província inteira... Na campanha do Loker também tava zoado... Crescimento... Embora lá eu acho que... Não tanto porque... A condição de crescimento deles dá mais crescimento que a do Z da tumba... Tem que não saber pegar a espada de Kenny de volta... Tchau... Tchau... O povo vem me falar que já saiu os Endercut Não saiu, vocês estão pegando por meios alternativos Lançamento amanhã A galera viaja Bom, a Elspeth já voltou aqui Vocês lembram que ela nunca fica ferida Quando a gente lá já lutou contra o Império várias vezes Mas é uma defesa em Hummingard, vocês estão cansados de ver Defesa de portão aqui, eu acho, mas vambora Ok, ok, ok Bom, como sempre, a gente marca aqui as torres Fica aqui que tem o dragão da Elspeth Ok, catapultas aqui em cima Arqueiros Dois aqui Dois aqui Grupo três Não precisa tirar em nada por enquanto, né O mesmo esquema de sempre Escorpiões aqui atrás Ok, o chabete único que eu tenho é ficar aqui no meio Beleza Tem algumas artilheiras para derrubar aqui Canhões superiores Bastante coisa Morteiro Principalmente morteiro Canhões superiores não vai fazer muita coisa aqui não Eita Eu não pedi para acertar esse tiro aí, mas Foi no detalhe, hein, catapulta Tentando acertar o voador aí Ó Tentando acertar o voador quase me ajudou ainda Pare de gastar munição, catapulta, tira as infantarias Eu vou gastar até o rebanho aqui nessa Nesse grupo de artilharia, velho Enxame, quer dizer É para ele escapar o pé daqui, velho Opa, é essa galera aqui Eu juro que eu esqueci de vocês Opa, é essa galera aqui Chato Chato Bagarai Caca da puta, dá uma segurada nos tiros por enquanto Vamos pegar o botão Zardyaut aí Se você jogar magia, joga aí, amigão Pô, eu foquei todos os meus tiros no morteiro Ele estava vivasso O canhão que eu não estava focando Foi destruído Foda Como é que está aí o morteiro? Tem uns cavalo dando cover aqui, velho Foda O botão Zardyaut O botão Zardyaut fugiu Fugiu, mas está de volta Está de volta Tem um morteiro só agora Explodiu um, ok Ah, chau e flecha, o botão Zardyaut está morto O que tem aqui atrás? O botão Zardyaut O botão Zardyaut Tem outro morteiro aqui, então vou jogar mais uma dessa magia O botão Zardyaut O botão Zardyaut Você está fugindo de mim, hóspede? O botão Zardyaut Aí é vacilo O botão Zardyaut Tem justiça, amigo Tá, esse morteiro aqui, acho que finalmente a gente pode dar com o vencido Vocês querem pegar o botão Zardyaut Vamos ver se vocês até consigam Mas eu vou mandar minha fantasia chaturilha para brigar aí A gente sabe que saiu os pijamas O botão Zardyaut A gente sabe que saiu os pijamas Que tiro foi esse? Sei lá bicho Ainda tem que te fechar o portão aí não Porque ta vindo o povo aí O astro gigante com a bomba munição Esse que ele tem um diabo que deu uma flechada com o botão no light pra correr O astro gigante é brabo né velho Tá vindo pra cá vocês Que o Paus ta acompanhando o portão ali Catapultas acho que podemos voltar a atirar velho Tô aguardando a munição de vocês só pra Tocar no esquema Vou dar o fogo amigo aí por favor Tá vamo voltar pra ele pra cima da Elspeth Tocar no esquema Rimalizar beleza boa noite O portão continua sendo nosso Enfim Vamos pôr ele O que é isso? Pra poder expulsar essa galera Elspeth vai derreter agora Depois de muito tempo Vou até trazer um grupo pra ativar a toy pra mim de novo Pra tirar esse povo lá em baixo O que foi que eu vim? Não sei se você tem um McLaren Não sei se eu vim Não sei se você vim Não sei se você vim Não sei se você não é a sua Eu não sei se você vim Não sei se eu fill Ahn Não sei se você vier Me ajuda a me Agora eles seguram que é tudo infantaria Não tem nenhuma anti-infantaria para eles E cadê beleza? Vou deixar Bits fora lá fora Não está aqui não Não sei Frit Porque provavelmente ele vai participar da Corrida do Vortex Também Não vi se ele vai fugir disso Se ele vai participar da Corrida do Vortex Não tem interesse nenhum em jogar no Vortex Forbiz Viro O que eu achei bizarro é que ele vai começar em Albion Se você jogar em Impérios Mortais Mas enfim Sim vai começar em Albion tá Lá Tô 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 O que é isso? Aquele canhão de salto vai tentar quebrar meu portão, só pode ser Os mods sempre quebram, todo conteúdo adicional que vem os mods quebram É muita autorização, sempre O que obviamente é uma coisa boa Pelo menos a campanha está praticamente final aqui, estou só enrolando mesmo Porque pegar os livros eu acho que não vai rolar, estou só enrolando para brincar mais um pouquinho aqui Mas está praticamente encerrado Como já platinei o jogo, não tem porque ficar pegando todos os livros, é só mais por conquista pessoal Minha conquista mais pessoal que eu tinha feito era pegar Nagashizar E despertar um monte de facções de vampiros Foi o que a gente fez Imagina agora jogando com a minha coletânea, você pegando para jogar esse Hakkart O seu começo de campanha vai ser os Druidas e o Belacor para você enfrentar Esse é o seu começo de campanha Lá em Albion Então boa sorte amigo O Nakai só fica lá se você começa jogando com ele Vê se não ele nasce na lustre Vê se não ele nasce na lustre Vê se não ele nasce na lustre Ah parece que agora os Skavens Também arrumaram os portões deles Então você pegar esses portões do império Você não vai mais lutar em campo aberto Lembra que aconteceu isso aí na última campanha que a gente fez de Skavens Acho que foi do... Não sei se foi do trote ou co-op, acho que foi o co-op Agora eles vão lutar como povoado murado Não tem mais assim, ah Skavens não luta no forte, vai lutar Só terminar de passar esse turno aqui e acho que já podemos dar como concluído Foi divertido, foi divertido Mas assim, se eu esperar para pegar crescimento 5 nas cidades Para me divertir um pouquinho mais ainda Aí eu vou demorar 200 turnos para jogar a campanha Porque eu ainda vou ter que recrutar o Yerotitan Ficar Z para cá e depois voltar Nossa mano Muito rolê Eu estou satisfeito com o progresso Não tenho dúvida que dado o esforço e tempo aqui a gente conseguiria Pegar o velho mundo inteiro tranquilamente Agora ainda que os exércitos estão vindo lá da guerra do gringor Ia chegar aqui mais de 5 stacks em cima do império De uma vez só Tem como ele segurar tudo isso não Foi isso que ela disse, inclusive Interceptação foda-se, tchau para vocês Obrigado pela preferência do meu ouvido direito Roberto Carlos Roberto Carlos falou só no meu ouvido direito aqui Vamos ver Vamos ver Faltar o Wallach e Harkon Na verdade ele já virou vassal né Faltou liberar o Manfred Faltou liberar o Vlad E faltou liberar o Duque Vermelho Aqui do velho mundo Esses que a gente teria pegado Nossa não conseguiu pegar a cara com as garras Que porras E aí Wallach O chefe Hulgman ia cair na bait agora Quer dizer, ele não caiu na bait Porque ele é um gênio né Ele parou na bordinha Dizem que acorda 2 minutos depois Quero mais mods Sim, esse sou eu Desculpa se tem tantos mods maravilhosos nesse jogo né velho Não tem como É, a patrulha pode se matar aí Leveu um arqueiro, muito bom Aí beleza gente, então Eu vou dar esse campeão como encerrado Como eu falei, essa parte do crescimento aí Demorar horrores pra pegar level 5 Desde a última DLC Acabou dando uma desanimada de jogar de risa turma Porque a gente tá no late game Sem ter uma esfinge de guerra necariana Ou um hiero titã Ou uma necris finge que não seja do regimento enomado Lá pra gente recrutar O que é chato Porque a graça do rei da tumba É você literalmente jogar essas estátuas enormes Nos inimigos né Mas pelo patch note Eu acho que eles arrumaram isso Na próxima atualização que tá pra vir No dia 18 Hoje no caso é dia 17 Que eu estou fazendo essa live né E a gente vai parar por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado A galera da live E quem tiver vendo isso aqui depois Pelo YouTube Até a próxima campanha Um abraço e até mais Tchau 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 Tchau